Ele faz esse discurso. Um discurso que ele começa, determinado ano, dizendo que esses marginais vermelhos serão banidos da nossa pátria. É um discurso de eliminação do inimigo. Fala de prisão minha e do Haddad. E dizer o seguinte, o candidato aí, Jair Bolsonaro, será notificado judicial e extrajudicialmente. Se alguma coisa acontecer com Fernando Haddad ou Lindbergh Farias, a responsabilidade é sua. Valeu, valeu.